Fala galera Tricolor, estamos de volta com novas notícias do Flusão, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, o nosso matador Germán Cano, artilheiro do Flusão na última temporada, deu uma entrevista onde ele disse que está muito satisfeito e muito feliz em estar renovando seu contrato com o Fluminense. Prometeu em dar muitas alegrias, ainda mais para a torcida Tricolor. É galera, isso é muito importante, o jogador está em alta, está voando e além disso, se demonstra muito feliz em estar defendendo as cores do clube. Isso é muito importante para o desempenho do time e do próprio atleta. É galera, o Germán Cano está muito feliz. E você, o que você acha da renovação? O que você acha? Como vai ser a próxima temporada com o Germán Cano? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Canal Sou Tricolor, seu canal sobre o Fluminense no YouTube.